O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, não lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história, Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Um abraço, um resumo da minha história, um encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abriam.